João Sousa, eu andei até aqui e não vi o vídeo, andei até aqui, pah, vinha no carro e tentei perceber que vídeo era este. Não conseguia perceber. João Sousa apresenta a nova camisola, Estou a Morrer. 3, 2, 1. Porque é verdade. E se ele me lembrar que estou a morrer, como é que é que é sobre-se lembrar-me? Que estou vivo. Pá, realmente, o miúto é um ponto. Bora! Escusam de olhar para mim. Eu não vou saltar. Estás a morrer. Vive um pouco. Sim, é verdade. Eu criei uma marca. É um projeto importante meu que carrega uma forte mensagem que quero passar-vos, jovens. Estou a morrer. Porque é verdade. Estamos todos a morrer. Mas estamos vivos, meus amigos. E é sobre isso. E eu tenho imensa coisa para vos falar sobre isto. Mas, neste momento, temos outros assuntos para falar. Temos outros assuntos? Precisamos de falar? Existem outros assuntos? Olá, sou eu, João Sousa. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Sou aqui no meu quarto antigo. Na casa dos meus pais. Onde tudo começou. Ah, uau. Tantas lembranças, não é? Tantas memórias. Tão giro. Tão fofo. Mas porque é que eu estou a gravar este vídeo hoje? Aqui, eu explico-vos. Porque eu sou um ingrato de merda. Permitam-me explicar o que é que eu quero dizer com isto. Tecnicamente, no papel, eu tenho tudo aquilo que um jovem de 22 anos poderia querer para estar satisfeito. Sou famoso, baby. Yeah. Cringe. Mas é verdade. Há muita gente que tudo aquilo que dizer é ser famoso. Olhem para mim. Sou tão famoso. Vale o que vale, não é? Vale o que vale. Cago milhares e milhares de anos. Olhem para mim. Sou tão rico. É verdade. E é absurdo. Estou literalmente a viver o meu sonho de criança. Um sonho de criança. Estou a fazer a profissão aquilo que sempre fiz gratuitamente por paixão. É fantástico. E agora fora de futilidades, coisas a sério, coisas que importam. As mulheres amam-me porque eu sou sexy. Tão sexy. Tão sexy. E pronto. Eu penso que tudo isto seria suficiente para fazer qualquer jovem explodir de alegria ao acordar. Certo? Talvez. Então porque é que eu me sinto triste? Ultimamente tenho faltado alguma coisa. É difícil pôr em palavras. Não sei se vocês já repararam. Eu sou uma pessoa que está constantemente à procura de emoções fortes. E eu não tenho culpa. Eu estou vivo e eu quero sentir-me vivo. Ok? É assim tão absurdo? Se eu me tivesse de definir como pessoa com uma coisa é que eu estou constantemente atrás da sensação de presença. Me sentir presente. Ele vai anunciar um novo projeto. É isso? É isso que ele vai fazer? Aqui e agora. E é isso que ultimamente não tem sentido. Às vezes sinto-te a ver as coisas através de um vídeo. Sinto-te que estou só em piloto automático. Está a ficar tudo muito calculável. Resumidamente eu gosto de me sentir livre. Não gosto de sentir teto e paredes. E a minha rotina nos últimos meses tem sido um pouco claustrofóbica. E agora é por vela que alguém diga Ah João mas levanta-me todos os dias às 6 da manhã. Passa o dia todo no escritório e não me queixo. Para já acabaste de queixar. E se por acaso realmente tu não te queixasses, pá eu... Eu queixava-me. Eu queixava-me. E isto se calhar parece para mim tudo uma grande birra de uma criança mimada que nunca teve um trabalho real. Talvez seja. Sabes que mais? Talvez seja José. Amanhã vou para o teu escritório contigo José. Que dizes? Amanhã vou para o escritório os dois. Eu basicamente não sei estar quieto. Não sei estar bem quando estou bem. Chateia-me. Preciso de novidade e situação. Preciso de sentir-me desafiado. Preciso de sentir-me vivo. Preciso de sentir a relva. Estão a sentir a relva? E obviamente todos os meus amigos dizem-me. João pá tu és doente mental. Fazes há tanto tempo bem aquilo que tu sabes fazer. As marcas te querem pagar milhares e milhares de euros. Não sejas maluco. Péssima se a desculpa eu não consigo. Isto que vou dizer agora é um bocado polémico. Tendo em conta que vivemos numa sociedade hipercompetitiva, hipercapitalista. Mas o dinheiro não me motiva assim tanto. É entusiasmante, atenção. Mas só consegue entusiasmar até um certo adulto. Sabe o que é que me entusiasmava? Sabe o que é que me deixava super entusiasmado? Eu conto-vos. Pegar uma mochila, pôr a mochila às minhas costas e fugir sozinho para um país qualquer na Ásia. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Comprimentos. Este em específico, diarreia. Vocês querem saber quando é que é o meu voo? Só respondos. É simples. Só um segundo. O meu voo é agora. Oh, bolas. É tarde lá para voltar para trás, não é? O primeiro voo? Os dois. Obrigado. Obrigado. Primeiro voo feito. Próxima escala. Dubai, baby. Yeah! Ok, estamos quase. Só mais um voo, baby. Só mais um voo. Fata-feira, mas um pequeno voo. E um novo voo. Chegamos. Oh, wow. Isso foi uma ótima ideia. Yeah, baby. Chegamos. Ah, pois. Eu não disse na que estou. Sejam muito bem vindos à Indonésia. Ali. Ali é a Indonésia. Estão a ver? E sim, vou estar sempre para olhar para mim no ecrano. Vou olhar para a câmera porque eu sou sexy. Eu quero ver-me. Acabei de tomar uma decisão rápida. Eu estava a sentir-me. Estava a sentir-me. Por que eu não entrava a gravar com a câmera? Porque sei lá. Pá, vou ser sincero. Sinto um deficiente. Sou quem? Window. Como é que é? Então vai ser vlogos de iPhone. Ok? Vou fazer uma room tour. Esta é a coisa de banho. É aqui que eu... É o que eu faço. Eu só faço vlogos de iPhone. Ainda hoje estava a ver o vlog da Kings League. E estava a pensar nisso. Foda-se. Tem aqui uma câmera que fiz um trabalho e me deram uma câmera de vlogs e não sei o quê. Epá. Não me consigo adaptar. Vou fazer cocó. Parece-me bem. Aqui é o quadro elétrico. Posso mandar tudo abaixo. Oh. Essa é a minha cama. É aqui que eu vou dormir. É na cama. Tem aqui um sofá. Posso descansar no sofá? Lembra-me. Estou a descansar no sofá. Preciso parar mas eu estou cheio de energia e é uma da manhã. Que é uma da manhã e eu estou cheio de jet lag como é óbvio. Trinta horas dentro de aviões aeroporto. Em Portugal neste momento são tipo quatro. Estão tipo quatro da tarde. Estou todo louco cheio de energia. Estas-me saltar. Este foi o primeiro vlog da minha viagem louca. Épica. Aventureira. Porque eu sou assim sexy e aventureiro. Não consigo mesmo parar de olhar para mim aqui. Sou tão sexy. Vemos no próximo vídeo. Também faço isto pá. Olho sempre para mim. Nunca olho para a câmara. Espera aí. Olha que gira. Antes que hajam perguntas. Ah João, o preço é um bocado... É um bocado puxado. É um... É um bocado puxado porque o custo de produção foi um pouco puxado. Desta camisola foi feita exatamente da mesma fábrica. Com o mesmo modelo. Com o mesmo tecido. Que uma marca muito conhecida. Faz. E essa marca vende as camisolas tipo a 120 euros. Isto é um ótimo negócio. Eu eventualmente quero lançar mais coleções com um preço mais barato. Mas não vai ser este modelo. Não vai ser esta camisola. Não vai ser esta edição limitada de 150 peças. Só existem 150 destas. Projeto seronamente impressionante. Tem imensas coisas divertidas que quero fazer. Juntem-se. Façam parte. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que vos tenha dado assim um bocadinho de vontade. Largar-me os vossos falam móveis. E vir à rua. Fazer aventuras. Não precisam de abandonar todas as vossas responsabilidades. Ipá. Ásia. Mas é uma ideia. Vê-nos no próximo vídeo. E o que é que vai ser o próximo vídeo. Não faço absolutamente ideia nenhuma. E ensinei o que vou fazer amanhã. E isso é iniciasmante. Eu sou o João Sousa. E vemo-nos no próximo vídeo. Pegam-o aqui. Olá. Estou-te apaixonado pela Solverde. Que é Solverde? Tu não sabes o que é Solverde? Como é que tu não sabes o que é Solverde? Explique-te. Solverde é um site que já é online e apostas esportivas totalmente... Mano, este gajo agora podia ter feito uma cena incrível no vídeo. Até o gajo não podia simular que o vídeo era todo em green screen. Foda-se. Mano, este gajo perdeu aqui uma oportunidade de gênio. Aí ele fez. Totalmente legal e nacional. Uou, legal e nacional. Estás querendo, baby? Tens mais de 18 anos e estás a procurar um site deste sênior? Esta é a tua. Melhor aposta. Companhia-se com 49 horas e oito. Mais de 10 anos atrás. Solverde. Oi. Nice. Boa. Ai, mano. Foda-se. Eu não ia ter feito isso. Eu sei que a ideia não era essa, mas já era giro. Sim, senhor. Vamos ver o que é que vai ser da aventura a tão do homem, né?